Virgem Santíssima, Senhora da Boa Viagem, Esperança infalível dos filhos da Santa Igreja, Sois guia e eficaz auxílio, dos que transpõem a vida, Por entre perigos do corpo e da alma, Refugiando-nos sob o vosso olhar materno, Empreendemos nossas viagens, certos do êxito que obtivestes, Quando vos encaminhastes para visitar, Vossa Prima Santa Isabel, Em constante crescimento, na prática de todas as virtudes, Transcorreu a vossa vida, até o sublime momento, De subir desgloriosa para os céus. Nós vos suplicamos, pois, ó Mãe querida, Vê lá e por nós, amados filhos vossos, Alcançando-nos a graça de seguir os vossos passos, Assistidos por Jesus e São José, na peregrinação desta vida, E na hora derradeira, de nossa partida para a eternidade. Amém.